Não me gabando, mas o espelho também dei de presente. Gente, olha cada detalhe, lindo, escolhido com muito carinho, né? Meu pai arrasou nisso aqui, ó. Também, cara, que sol de aço. Vocês podem ver, é todo meu porcelanato, tem isso aqui que escolhemos, achei lindo, que é pro vaso sanitário, tem um lixo ali que amanhã falou que ia colocar, ó, aquela lixeira eu vou mostrar aqui, porque ainda tá muito desproporcional, chuveiro, vou colocar papel higiênico, isso de pendurar a toalha de rosto e a janelinha ali, o vasculhante, foi lá da loja do meu amigo Mundial Vidros, que inclusive a janela eu dei de presente. A gente descobri uma coisa aqui que, meu Deus, deixa eu explicar pra vocês. esse código tem um limite de 100 pessoas, atingindo esse limite, não pode mais usar, vai dar inválido, por isso que o meu tá dando inválido pra muitas e muitas pessoas. Sendo assim, pra vocês não ficarem sem ganhar os 10 reais, eu resolvi usar o código de meu pai. Então, vocês usam o código de meu pai, eu já ensinei nos estúdios anteriores de mais cedo, tem um, tem a explicação direitinho, usam o código de meu pai, que vocês ganham e ele ganha também, entendeu? Vou deixar o código aqui embaixo, é só usar esse código e tá ótimo, porque eu não sabia que tinha esse limite de 100 pessoas, descobri agora que eu estava olhando as configurações do aplicativo.